ELEMINE OS SEUS OPONENTES E ALCANCE A VITÓRIA ELEMINE OS SEUS OPONES Guardião caído Guardião caído Só resta você Eliminados Que pena A sua equipe está atrás Guardião caído ELEMINE OS SEUS OPONES A partida está empatada Guardião caído Guardião caído Guardião caído Guardião caído Guardião caído Você é a última esperança Eliminados Que pena A sua equipe está atrás Guardião caído Guardião caído Você é a última arma nesta luta Guardião caído ELEMINE OS SEUS OPONES A sua equipe foi eliminada Munição pesada Munição pesada a caminho Munição pesada disponível Guardião caído Guardião caído Guardião caído Guardião caído Guardião caído Só resta você ELEMINE OS SEUS OPONES A sua equipe foi eliminada Ponto decisivo Ponto decisivo Não deixem este escapar ELEMINE OS SEUS OPONES ELEMINE OS SEUS OPONES ELEMINE OS SEUS OPONES Todos os inimigos foram eliminados Todos os inimigos foram eliminados Todos os inimigos foram eliminados Este é o ponto decisivo Guardiões Última chance Guardiões 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 equipe inimiga eliminada guardião caído ponto decisivo não deixem este escapar guardião caído todos os inimigos foram eliminados este é o ponto decisivo guardiões cuidado não 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 O que é isso? 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 O que é isso?